Olá, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para quem está chegando ao nosso Encontro de Transformação de número 8. Bom demais saber que você aguardou a gente aí, está esperando já para começarmos nosso Encontro de Transformação. Hoje conversando com a Lorena Pinho. Meu amigo, vou te contar uma coisa, hoje o bate-papo vai ser incrível. Eu quero dizer que você que acompanhar até o final não vai perder absolutamente nada. Serão apenas 30 minutos, mas 30 minutos transformadores, 30 minutos enriquecedores. E aí a gente vai passar a apresentação da grandiosíssima Lorena Pinho, que satisfação, né, pela aqui nos nossos Encontros de Transformação. Tudo bem? Boa noite, Lorena! Boa noite, tudo bom, Cleiton? Tudo ótimo, melhor agora e acredito que a contribuição vai ser incrível. para quem está acompanhando a gente. Desde já, Lorena, eu quero te agradecer que disponibilizar 30 minutos do seu tempo não deve ser coisa fácil, mas vamos aproveitar esses 30 minutos o máximo possível, tá bom? Vamos sim. O áudio dá tudo ok? Pessoal de casa, tudo certinho? Tá lindo! Gente, seguinte, se eu fosse passar aqui o currículo completo da Lorena Pinho, eu passaria a madrugada, né? Mas, uma das coisas mais importantes, ela é mestre, ela é coach de desenvolvimento pessoal e profissional, ela é uma pessoa que dá aula na UFBA, meu Deus do céu, o que é que é isso, hein? Então, com certeza você vai tirar o maior proveito possível. Lorena, ninguém melhor para falar de você do que você mesmo. Conta um pouco mais aí. Quem é a Lorena? Para quem estiver chegando já acompanhar a gente aí. Pronto. Primeiro, agradecer o convite, fiquei muito feliz em participar desse projeto, um projeto super bacana, até o nome, Encontros de Transformação, então já é muito chamativo. Então, agradeço aí demais o convite. Quem é a Lorena? Boa pergunta. Eu digo que a Lorena é uma pessoa que gosta de pessoas, de ver com pessoas, de conversar com pessoas, de compartilhar experiências com outras pessoas. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui falando contigo e com outras pessoas também. Então, é um prazer enorme. Maravilha. Como é que começa a sua estrada? Como é que você entende? Poxa, me entendi no mundo, eu sou Lorena Pinho. Quando foi isso e como é que você se identificou? Bom, é um processo, né? Eu digo que a gente já está no caminho aí. Mas, assim, profissionalmente, minha formação base, eu sou contadora por formação e com desenvolver a carreira, já fui empresária contábil também. E, por várias questões, eu decidi redirecionar minha carreira. Deixei de ser empresária em um determinado momento para ser professora. Então, me dedicar exclusivamente durante o tempo à docência, né? Eu já me encontrava, não era uma profissional profissional. Então, foi por opção. E eu estou no meu dia de aula. Eu decidi se eu sou mais pobre, porém, feliz. Porque a possibilidade de você ter um retorno financeiro é muito maior. Na docência, não necessariamente. Mas eu também digo para os meus alunos e as pessoas que convivem comigo que eu sou uma felizarda. Porque quantas pessoas conseguem sobreviver fazendo o que gostam, fazendo o que ama? É verdade. Então, eu sou especializada. Então, fica aqui a primeira dica, né? Tem trabalho que é hobby e outros que é para você ganhar dinheiro. E você consegue fazer do seu hobby a sua sobrevivência, é isso? Exatamente. Então, assim, quando a gente gosta realmente que a gente se encontra em uma determinada posição, que você consegue conciliar talvez o seu talento, o seu amor, e você conseguir tirar a sua subsistência, o seu sustento ali, eu acho que é o casamento perfeito. Porque você tem que levantar todos os dias no cuidado para poder estar trabalhando, para poder estar contribuindo na vida de outras pessoas. Eu acho que não há nada melhor. Bacana. Galera, para quem está chegando aí, estamos conversando com a Lorena Pinho. E quando eu conversava com ela no WhatsApp para trazer esse bate-papo aqui para a gente, eu falei, uau, que currículo fantástico! Meu Deus do céu! E você chegou a comentar, Lorena, que hoje é diferente a visão do mercado, da população em geral, quanto a essa situação. Por quê? Por que você pode contribuir com a gente com isso aí? Até um determinado tempo atrás, Edson, a gente focava muito no currículo, capacitação técnica, a sua formação básica. Só que o mercado tem se transformado demais. Até o dia... Hoje, até as empresas de reclamamento, elas têm direcionado muito esse perfil. É o que a gente chama de soft skills, high skills skills. O que é isso? As habilidades técnicas são importantes? Sim, são importantes. Então, as habilidades comportamentais, hoje, se prevalecem, sobressaem. Porque é muito mais fácil, eu diria, ensinar para um profissional, débito e crédito, né? Uma contabilidade, fazer um balaço, do que ensinar ele a resolver problemas, ter resiliência, conseguir se comunicar adequadamente. Então, é muito mais fácil a gente ensinar a parte técnica do que desenvolver as habilidades comportamentais. Então, é importante, sim. Sendo que não é importante. Parte do preço é que a capacidade técnica você não tem. Mas essas outras habilidades, nem todo mundo tem. Então, os grandes segredos, ter um processo de autoconhecimento, identificar quais habilidades você precisa desenvolver, quais habilidades você ainda precisa desenvolver, para você se comunicar no mercado. Eu diria que está ouvindo um currículo bom, um currículo mais completo, no primeiro momento, na primeira porta, na primeira oportunidade. Mas se você não tiver outras habilidades, com certeza você não pode ser. Talvez, olha, quem é a Lorena? A Lorena é a doutora, a Lorena é a especialização, beleza. Dá um pouco de autoridade para as pessoas que estão ouvindo a Lorena. Mas eu não consigo permanecer, não consigo conquistar o meu currículo. Se eu não tiver, de fato, um discurso sólido, você não tem essas outras habilidades, principalmente a gente. Top, top demais. Ai, eu acho que, não sei se é só para mim, mas está cortando um pouquinho. A minha está cortando para você também, não? Não, eu estou conseguindo ouvir bem. Tá, a gente está tendo um pouquinho de corte, mas está dando para entender legal aqui. Lorena, pio com a gente. Agora, é o seguinte, Lorena. O profissional, beleza. Você fala aí que a parte técnica é certa, que dá para aprender, até porque muitos empregos, o cara chega lá e aí a pessoa ensina como vai ser o processo, os modos operativos, o que ele precisa fazer e beleza. Só que essa parte comportamental, como identificar, se é que tem como, aí agora eu falo para aquele microempreendedor, que é ainda o tipo de empresa que mais emprega no nosso país, é o microempreendedor, é quem bota o pão na mesa de muita gente. Só que como é que ele pode identificar se a pessoa que ele está contratando está apenas afim de ganhar o seu salário no fim do mês ou é aquela pessoa que vem para contribuir? Dois pontos importantes. É assim, uma empresa maior, então a gente tem profissionais de psicologia, de recursos humanos, o próprio recrutador, que já tem os técnicos para poder identificar o período. O pequeno empresário, talvez um período de experiência ou então saber fazer um tipo de entrevista que busque um pouco mais, não é apenas as habilidades do movendedor. Então, o movendedor é aquela pessoa que tem que atender sorrindo, quem está disposta a ajudar, quem tem que ter ativa, quem tem que ter empatia. Então, assim, às vezes em uma conversa um pouco mais longa, uma observação, você está conseguindo identificar. Outra coisa que você pode ter, no caso, assim, amigo da empresa e contato de trabalho. A gente tem que observar que o perfil do profissional, hoje, do trabalhador, tem mudado. Então, antigamente, você estava com a sua carteira assinada, você baixava o ponto, horas de doito horas, você sai do seu trabalho. Hoje, dois anos, a gente trabalha com parceria. Então, o empregado, ele tem que criar... E o negócio do meu patrão não vai bem, o meu emprego não vai ser sentido. Então, a gente trabalha... com aquele assunto colaborativo. Então, hoje, quem não tem... Vou pedir a galera que fique conectada aí, dizendo que melhorou. Valeu, galera. Obrigado mesmo aí pelo feedback de vocês, até porque a gente precisa dar o melhor para que vocês possam aproveitar o máximo possível desse encontro de transformação. Lorena, me conta uma coisa. Você estava me falando do modelo das pessoas hoje em dia. Antigamente, para abrir um empreendimento, tinha que fazer todo o estudo de caso, tinha que fazer ali payback, e não sei o quê, planejamento. Hoje em dia, é mais experimentar na prática, tentativa e erro, olhando os erros dos outros também. O que você pode falar a respeito disso para quem vai empreender? Pronto. A gente tem percebido uma mudança em relação a essa questão do empreendedorismo. Então, a gente pode falar um pouquinho que a inteligência artificial está vindo aí, a gente está tendo uma revolução tecnológica. Então, tem mudado muito os modelos de negócio. E acho que os jovens têm empreendido cada vez mais cedo. Então, antigamente, a gente fazia aquele plano de negócio, aquele estudo de mercado, aquela coisa bem mais completa, o que demandava muito tempo. Então, muitos especialistas, eles têm indicado que esse lance vai sentindo, vai experimentando, vai vendo o mercado, vai adequando ao seu modelo de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, assim, a gente está em um mundo muito mais rápido, que requer muita celeridade. O que é o deal? Vai abrir um negócio? Tente pensar em escala. Por que escalonar o seu negócio? Porque você vai ter um público muito maior, com um custo muito claro, sempre associando a tecnologia. Tem que associar sempre a tecnologia para você conseguir escalonar o seu negócio. Massa, massa demais. Estamos conversando com o Lorena Pinho. Então, dificilmente a pessoa consegue escalonar isso no off? Ou é melhor? Ah, sempre melhor no off. Como é que é? Pronto, quando eu falo em escalonar, é claro que depende do negócio. Então, você vai começar, por exemplo, um curso, você vai abrir uma escola. Então, como é que você pode transformar essa escala? Você pode transformar o seu curso online, onde você vai ter um curso fixo com o seu professor, um investimento em tecnologia, que ao invés de estar em uma sala de aula que você vai atender 50 alunos, você pode atender new. Então, esse é um exemplo de escalonar. Você vai abrir um restaurante, será que você pode já começar a pensar no seu modelo de negócio também para fazer o delivery? Será que você pode pensar também em fazer parcerias? Então, você tem que ter um passo sempre à frente, pensando como vai poder ampliar o seu negócio. Top demais. Pessoal, Lorena, realmente incrível esse bate-papo. E você pode mandar perguntas também. Eu agradeço já a Michelle Loureiro, que já chegou aí também. E o seguinte, Lorena Pinho, vamos lá. Existe uma coisa do QI e o QI? Conta um pouquinho dessa diferença para a gente. Pronto. O QI não é quem indica, né? Seria o co-eficiência. Agora sim. Então, mas eu acredito que isso tem mudado, sabe, Cleiton? Por quê? Hoje em dia, você não consegue permanecer no mercado só por indicação. Você pode ter até a primeira oportunidade, mas para se manter, você tem que ser de fato bom. Você tem que ser de fato uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida com o seu trabalho. Porque aquele equilíbrio não adianta você... Não se estabelece. Você pode até entrar, mas se estabelecer, não. Não. Principalmente o mercado competitivo que a gente tem aqui e principalmente com o grau de exigência dos nossos clientes não consegue se manter. Se você coloca apenas uma indicação, você vai afundar o seu negócio. Então, a gente pode ver ainda um pouco disso em uma esfera pública, mas até esse modelo, ele não se sustenta mais. Então, eu acredito sim que a gente tem mudado e tem mudado muito. Quando eu falo do que é e do que é, foi o que eu falei um pouquinho mais cedo. A questão de ter o equilíbrio. Óbvio que não significa que a pessoa mais inteligente vai ser a mais bem-sucedida. Aí eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo e até para você. Será que quando você fazia o seu colegial, o seu primário, o ensino médio, fundamental, o melhor aluno, o que tirava a nota mais alta, ele foi o mais bem-sucedido? Não necessariamente. Porque se a gente for analisar alguns livros, algumas referências, eles dizem o quê? Você tem que ter o seu o que é, que é o seu o quê? A sua inteligência emocional. Então, essa inteligência emocional, muitas vezes, 80% e 20% o que é ir. Porque você consegue manter um equilíbrio entre esses dois elementos e consegue se posicionar e se manter. Porque não adianta você ter a pessoa mais inteligente, com habilidade mais técnica e não sabe relacionar com pessoas, que não tem um relacionamento interpessoal, que não sabe liderar, não sabe gerenciar. Então, é, de fato, um equilíbrio nesses dois itens. Top demais. Isso aí, o quê e o quê é? Lembremos, a gente lançou um negócio de um pareto aí, né? De 80 para 20 aí? De 80 para 20. Alguns livros, tem um livro muito conhecido de inteligência emocional que diz que seria 80 para 20, não é? Mas esse 80, alguns dizem que é uma parte de sorte, o que eu não acredito muito, talvez uma boa sorte, né? Que a gente é que faz a nossa sorte. Falando nessa questão da sorte, tem a questão também da oportunidade, de você saber enxergar a oportunidade. Eu lembro de uma, de um, na verdade, de uma fábulazinha que diz o seguinte, existiam dois vendedores de sapatos. Então, o dono de uma empresa pegou os dois melhores vendedores de sapato e viu que tinha uma cidade que ninguém usava sapatos e disse para os seus dois melhores vendedores, eu quero que vocês viajem até a cidade, analisem o mercado e retornem. O primeiro retornou e disse o seguinte, não há possibilidade de negócios nessa cidade. Ele falou, por quê? Porque ninguém usa sapatos. Aí, tá bom, chamou o segundo vendedor. E aí, qual a sua análise? Excelente oportunidade de negócios. Ele falou, por quê? Porque na cidade ninguém usa sapatos. Então, é como você percebe, como você encara aquela situação. Então, qual o ângulo que a gente está vendo? Para muitos, é um desafio. Para outros, é uma oportunidade. É o copo meio cheio ou meio vazio? Eu costumo dizer, Lorena, que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Então, pega bem essa frase aí, leva para a sua vida, você que está acompanhando a gente. Sorte em conta da preparação com a oportunidade. Você está preparado, encontrando a oportunidade, pronto, foi sorte, meu amigo. O resto é resto. Exatamente. Vamos, você gosta de metáforas, né? Pronto. É assim, tem também, hoje também está muito na moda, esses termos de modinha, a questão do mindset, né? Qual o seu mindset? Isso. De crescimento, fixo? Então, assim, exato. Então, é uma questão importante para quem vai aprender. Então, você tem que ter, de fato, aquele pensamento positivo, você tem que acreditar, porque se você não acredita em você, quem vai mais acreditar? Então, mas assim, não é só, como você disse, contar com a sorte, é você fazer um trabalho certo, um trabalho pautado, um trabalho com responsabilidade. E uma coisa também muito importante que a gente tem que ter, é saber com quem a gente anda. Então, alguns especialistas dizem que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente convive. Verdade. E se a gente para para refletir, de fato, nós somos. A gente pega o jeito de falar, a gente começa a ter as mesmas crenças, a gente começa a ter o mesmo vocabulário. Então, se você anda, convive com a pessoa que te puxa para baixo, que é negativa, que não acredita, resulta em quê? Você acaba também acreditando. Então, quando eu falo que a gente tem que andar com pessoas de sucesso, a gente não pode relacionar sucesso a retorno financeiro, porque o conceito não é esse. Sucesso é relativo para cada um. Então, a gente tem que andar com pessoas que, de fato, façam a gente crescer, que jogam a gente para cima, que estimulam, principalmente o empreendedor, porque ele tem que acreditar que aquele negócio não dá certo, tem que ficar claro, atento ao seu negócio, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, qual a oportunidade que eu tenho aqui, experimentar, porque se não, de fato, a gente não vai sair do lugar, não consegue evoluir. E não pode ter data de validade, né, Lorena? Porque tem gente que começa alguma coisa na pista, é na vida. Eu vou fazer durante um ano, se não der certo, eu paro. Então, tudo que começa com validade, estraga, né? Tudo que tem prazo de validade, estraga. Então, é começar só com opção. Se é uma opção, vai dar certo. Exato. E quando você fala a questão de ter prazo de validade, não é prazo de validade, mas assim, a gente tem que estar atento. Muitas vezes, o seu negócio, ele é redirecionado, ele te leva para outro caminho. Eu te observo aí, hoje essa indústria, hoje a gente tem pago, a gente tem que, o mercado, ele tem mudado demais. A gente tem pago por acesso, não necessariamente por produto. Você olha o Netflix, é o quê? Acesso a filmes. Você olha aí, a gente tem também serviço de streaming para livros, para música, tudo tem mudado. Então, você também tem que sentir o negócio. Ah, não deu certo por isso, por aquilo. Não. Não deu certo por quê? Porque a gente não ficou atento à mudança. Porque às vezes, a gente acredita que aquilo não vai, não vai atingir o seu negócio, mas atinge. Então, você tem que começar a experimentar, pensar fora da caixa. Hoje consegue permanecer no mercado, quem fica e quem pensa fora da caixa. Essa é a grande realidade. Massa demais. Esse exemplo da Netflix é realmente fantástico para quem está chegando. Eu tinha um amigo aí, o Rui, que tinha video hobby, que para mim era a maior locadora que tinha em Salvador. Fantástica. e imagine se ficasse esperando o Netflix é besteira, YouTube é besteira, esse negócio de tecnologia não vai chegar para mim. Então, é você redirecionar, é o seu mercado. Basicamente, está a peso, né, Léo? Exato. E assim, quando eu disse no começo, a gente tem que pensar no nosso negócio relacionando a tecnologia. Porque é uma realidade, né? A gente tem aí hoje a inteligência artificial que tem feito um trabalho, né? Ah, não vai substituir o homem. Substitui sim algumas funções. Eu digo assim, que a inteligência artificial ela é mais produtiva, ela é mais econômica, ela te dá menos trabalho, um resultado muito mais eficiente. Mas tem um detalhe também. Tem um autor que ele diz o seguinte, que uma máquina pode fazer o trabalho de 50 homens, mas não pode fazer nunca o trabalho de um homem extraordinário, de uma mulher extraordinária. Então a gente tem que ser extraordinário, a gente tem que se diferenciar nesse mercado. Lembrando que o mundo, ele passou por algumas transformações, aí a gente acompanha nessa questão da tecnologia da informação, o homem, ele era agrícola, vivia da agricultura, então a maior parte deles, leia-se, 100% estava ali envolvida com a agricultura, depois vem a revolução industrial, então dá uma equilibrada, alguns ficam na agricultura e outros passam a trabalhar operando máquinas, e agora a gente vive num momento chamado da experiência, porque a experiência é algo que a máquina não pode dar pra gente, né, Olga? Não, você falou tudo, dizem que assim, não é a quarta revolução industrial, porque não é industrial, mas é a quarta revolução tecnológica, de fato, a diferença dessa revolução para as outras é porque nas outras substituiu o trabalho braçal do homem, substituiu a atividade manual, e agora é a parte intelectual, tá certo? Então a gente tem que ficar muito atento, o que a gente pode fazer de fato para se diferenciar nesse mercado? Tudo é informação, então o que os especialistas também dizem? Que a experiência, quando a gente vai comprar um determinado produto, a gente quer ter uma experiência, às vezes a experiência de entrar em uma loja, de ser bem atendido, de compartilhar aquilo ali, não necessariamente o produto, é a mesma coisa de um livro digital e um livro físico, às vezes você quer ter a experiência de um livro, de entrar em uma livraria, de você escolher aquele livro, de você virar aquelas páginas, sentir o cheiro, a textura, é uma experiência, então a gente tem que oferecer cada vez mais para os nossos clientes experiências, e isso também para o micro e pequeno empreendedor, quantas vezes, Cleiton, a gente faz a opção de pagar um pouco mais caro para ir em um restaurante, estacionar em um determinado lugar, frequentar em uma determinada loja, é porque tem um produto de qualidade também, mas tem um atendimento, tem uma experiência que está por trás daquilo ali, então assim, quando você é bem atendido, você é bem acolhido, você volta com certeza e indica, o contrário, leva sempre ao fechamento e ao sucesso. Outro exemplo muito corriqueiro disso aqui, por exemplo, maratonas, a gente tem um milhão de maratonas por aqui, em Salvador, você vai, você corre, beleza, mas o que leva um indivíduo a sair de Salvador, da Bahia, do Brasil, a correr uma maratona do canguru, na Austrália, é a experiência, ele não vai porque, ah, eu vou correr na Austrália, ele vai para estar em um ambiente diferente, para estar em uma experiência diferente, então, como é que, um outro exemplo, Lorena, que você imagina que um microempreendedor pode trazer experiência para aquela pessoa que diz, poxa, essa marca aqui é a que eu vou abraçar e acabou. Só acabou, primeiro você falou da experiência, é de fato a experiência que a gente tem, o que faz a gente ir para um maratona para um lugar, o que faz a gente escolher uma loja em detrimento da outra, primeiro de fato é a experiência, é um atendimento, é um ambiente agradável, às vezes é uma bobagem, às vezes é uma maquininha de café que você coloca, então assim, também não adianta você ter uma melhor estrutura física, você ter um melhor produto e você ter um péssimo vendedor, então de fato é um conjunto, então empatia é extremamente importante se você está trabalhando com vendas, claro que hoje também tem o outro mercado que é o e-commerce, não é isso? que é a venda digital que tem crescido demais, então assim, grandes marcas elas têm já sinalizado que as grandes vendas não têm acontecido mais na loja física, a loja física é só aquele destaque, acontece de fato no mercado digital. É o tempo de distribuição, né? Exatamente, então o que faz você ter? Às vezes é a embalagem, é o prazo que você recebe no prazo que você pediu, é a qualidade do produto, é exatamente o pedido em conformidade, então você tem que ter uma atenção especial nisso daí, então assim, é um conjunto, eu digo que é um conjunto de fatores, é você oferecer essa experiência, é você se sentir acolhido, porque assim, nós seres humanos somos carentes, né? A gente gosta de atenção, então quem não quer ser ouvido? Quando você fala, você não quer que o outro preste atenção, que o outro interaja com você, então isso é extremamente importante, então assim, atenção acima de tudo, porque a gente tem que mostrar o interesse que você está interessado na situação do outro, no desejo do outro, na vontade do outro, então eu acho que o atendimento, se for uma loja física, é fundamental no processo. Massa, vamos entrar agora, pessoal, num termo um pouquinho mais técnico, depois, para quem ainda não tem esse entendimento, pode pesquisar no Google, porque o Google está aí para isso também, no YouTube, falar de uma parte um pouco técnica, até do seu curso de coach, Lorena, que é, você me falou muito dessa experiência da escuta ativa, mas existe uma coisa chamada sistemas representacionais, que é, o cliente é sinestésico, ele é auditivo, ele é visual, e isso faz com que o vendedor, o empreendedor, que é o seu micro negócio, consiga, ser assertivo. Perfeito, perfeito. É assim, cada um se comunica e se relaciona de uma maneira, então a gente tem a pessoa que é muito mais auditiva, tem uma pessoa que é muito mais visual, e outra que é muito mais sinestésica. É um exemplo simples, eu vou vender um óculos para você, então se você é uma pessoa visual, você vai dizer, olha esse óculos, olha o design, olha como ele é moderno, olha a cor dele, e aí você vai se convencendo pelo visual. Se você é sinestésico, experimenta o óculos, veja como ele cai bem, veja como ele é confortável, veja como esse degradê te dá um conforto muito maior. Então assim, essa questão muito também da PNL, programação neurolinguística. Então você identificar a pessoa com quem você está se relacionando, por que ela gosta? Você conhecendo o que ela gosta, você vai falar na linguagem daquela pessoa. Então para um vendedor, todos os vendedores que pudessem deveriam investir nessa questão dessa programação neurolinguística para poder conhecer a necessidade do outro. Que é uma conexão maior, né? Isso. Quando a gente entramos em uma loja, você não tinha na verdade a pretensão de comprar e de repente o vendedor conseguiu vender aquele produto. Diz, meu Deus, eu não vim nem comprar e de repente eu saí. A questão da empatia é extremamente importante, mas ele entrou no seu mundo. É o que a gente fala assim, mapa não é território, mas eu entrei no mundo do outro. Eu consegui utilizar a mesma linguagem do outro. Então a gente consegue se comunicar muito bem. A comunicação é fundamental nesse processo. Então quando você consegue se comunicar adequadamente com o outro, é muito mais fácil de você oferecer um produto, de você ter uma venda mais assertiva, de você ter uma empatia. Mas a empatia, todo esse processo, eu acho que é o elemento mais importante. É você atender sorrindo, é você identificar o perfil do outro, saber se aquela pessoa é mais falante, se ela é um pouco mais reservada, para você também não ser invasivo. Então esse processo de empatia é extremamente importante na venda, na finalização da venda. Massa. Só lembrando que o sorriso é a janela da alma. Tem uma amiga minha, a Tânia, que fala assim, Cleiton, suas fotos são todas iguais. Eu disse, por quê? Porque você está sempre com o mesmo sorriso amarelo? E eu falei o seguinte, gente, quando você é empreendedor, quando você é vendedor, quando você vai fazer o primeiro contato, se eu tiver errado, me corrija, por favor. Quando você está sorrindo, você desarma a pessoa. Ela pensa, poxa, não é o inimigo. Se você está sério, a pessoa diz, esse cara está querendo me empurrar alguma coisa, já começa a ficar com o pé atrás. E o sorriso abre essa porta, né, Lorena? Abre sim. Quantas vezes, às vezes, você está um pouquinho chateado, um pouco aborrecido, e você vai para um lugar que a pessoa te atende de sorriso a sorriso. Você se desarma, né? Então, assim, a gente tem que utilizar. Eu gosto muito, eu gosto particularmente de sorrir, de estar sempre feliz, de tratar bem, de receber as pessoas bem. Mas, assim, o impacto que isso gera no outro. A gente tem um feedback também muito positivo em relação a isso. Agora, recente, eu fui pegar meu ingresso para o jogo do Brasil, uma bolsa da filha extremamente mal-humorada, eu já estava meio assim. Quando eu fui para a pessoa que foi me entregar o ingresso, a pessoa com um sorriso aqui desarmou completamente. Então, aquela experiência negativa ficou para trás. Então, assim, a gente tem que saber acolher. Agora, um detalhe também que você até comentou, a questão da escuta. Escuta atenta. Nos dias de hoje, como eu disse, a gente gosta de ser escutado. Ter escuta atenta é extremamente importante. Escuta atenta é diferente de você estar olhando e estar ouvindo. Porque quantas vezes a gente está aqui mas não está prestando atenção, não estamos conectados. Então, você tem que ter, de fato, essa escuta atenta para poder interagir, para poder perceber o outro. Porque senão, esse processo todo, né, de empatia, de PNL não vai surtir nenhum efeito se você está distraído, se você não está, de fato, conectado com aquela pessoa naquele momento, ou aqui e agora, não é? É verdade, é verdade. Lorena, se você pudesse compartilhar um pouco aí de um talento, de um dom que você tem que acho que se as outras pessoas tivessem poderia performar ainda mais. Que dom, que talento seria esse e por quê? Bom, boa pergunta. eu acho que talvez, Cleidson, a entrega. Então, eu me entrego muito, eu me jogo, eu vou de cabeça. Estou aqui com você, estou 100%. Então, o que está acontecendo aqui do lado de fora não me pertence. Então, eu acho que quando a gente vai, se entrega efetivamente, a gente tem um comprometimento muito maior, a gente consegue ter um envolvimento muito, muito, muito melhor. Eu digo assim, que eu, em um determinado projeto, eu me esgoto completamente. Aí, eu vou para casa, eu tenho um sono merecido. Porque eu não fico pensando, eu poderia fazer, eu deveria ter feito, porque a minha entrega foi total. Então, o resultado daquilo ali foi, de fato, o resultado de um trabalho comprometido. Então, eu acho que é entrega. A entrega é tudo. Maravilha. Uma frase que não sai da sua cabeça e que você usa sempre. Eu gosto muito de uma frase de Dalai Lama, que diz o seguinte, o conhecimento é muito importante, muito mais, porém, é o uso que lidamos. isso depende da mente e do coração de quem usa. Ou seja, não adianta você ter o maior conhecimento do mundo se você não sabe usar, se você não sabe empregar esse conhecimento para um bem maior, para o outro, para o seu trabalho, para os seus alunos, para os seus clientes. Então, é de fato esse equilíbrio. Então, depende muito da sua mente e do seu coração. Massa, massa. Sabedoria é conhecimento em prática. Então, é praticamente o que eu falo da Dalai Lama. Gente, seguinte, eu vou ler aqui, Lorena, o 10 mensagens que chegaram, meu Deus do céu, foram muitas. Não vou dar vencimento, não. Não dou vencimento, não, gente. Vamos lá. Vai me ajudando aí, então, Lorena, você deu uma mensagem, viu alguém conhecido aí? Tanta gente. Menina, tanta gente. Um abraço para o pessoal. Michelle perguntou aqui como é que eu uso o conhecimento de coach na contabilidade. O começo do coach, o processo do coach, eu acho que vai muito de você conhecer, se conhecer e ter um processo de autoconhecimento. Então, o coach, o coach nem tanto, mas talvez sim a mentoria de você identificar um mais o outro. No coach, no processo de coach, eu aprendi a ter escuta atenta, eu aprendi a identificar a necessidade do outro, ter perguntas mais assertivas. Então, você conhecer a necessidade do outro, então você conhecendo a necessidade do seu cliente, por exemplo, na contabilidade, você é muito mais assertivo, você é muito mais objetivo, então você consegue entregar um produto com uma qualidade maior atendendo a necessidade do seu cliente, né? Então, o processo de coach ajuda muito nisso daqui. Ai, tanta gente entrou aqui, que bacana. Ó, as meninas de Campo Alegre de Lourdes, um beijo. Maravilha. A comissão da mulher contabilista aqui, presentes. Massa. As meninas da comissão. Esse grupo é fantástico. sabe? As meninas super empenhadas em fazer um trabalho diferenciado, ajudar o outro. Ah, e aqui a Naita. O que fazer para ser diferenciado do mercado cada vez mais competitivo? Eu acho assim, é um conjunto. A gente tem, primeiro, honestidade acima de tudo. Porque quando você entrega um trabalho com honestidade, com responsabilidade, já é diferenciado. Eu brinco, costumo a brincar dizendo que a ética voltou à moda. graças a Deus, não é? Então, primeiro, ser honesta. Segundo, você se capacitar, você identificar a necessidade do seu cliente, você utilizar uma linguagem adequada, você ter um processo assertivo e mais ainda, investir em tecnologia, principalmente na contabilidade, sabe, Leiton? A gente tem hoje aí muitas outras empresas que têm trabalhado em escala. Então, a gente tem que investir, de fato, em tecnologia para a gente reduzir o nosso custo e poder exercer a contabilidade, eu diria assim, é, de fato, o objetivo dela, que não é pagar imposto, que não é oferecer informação para o governo. É ajudar, de fato, o empresário a gerenciar o seu negócio. Talvez a parte intelectual. Massa demais. Está aí, precisando de contabilidade, você ainda tem de ter o escritório? Como é que é? É ter o clube da contabilidade quanto for faz? Isso, pronto, bacana essa pergunta. O clube da contabilidade é um projeto meu de Josiane Portugal. Eu estou voltando, né, a empreender esse mercado contábil, oferecer um produto diferenciado, oferecer experiência, não é, de um clube, de um clube, não no sentido de um clube verdadeiro, mas de um clube onde a gente pode compartilhar experiências, onde a gente pode compartilhar informações, onde a gente pode vender um determinado produto, um determinado serviço, principalmente de capacitação. Então, vem novidade por aí, vem novidade por aí. do clube da contabilidade. Massa, massa. O Napoleão Rio fala justamente disso, de a gente se associar com pessoas que têm pensamentos em comum, então a sensibilidade, o crescimento é muito mais rápido, né? Vamos lá. Verdade, verdade. Então, para encontrar a Lorena Pinho, como é que as pessoas podem fazer? Redes sociais, YouTube, como é que funciona aí? Redes sociais, meu Instagram, Lorena, o clube da contabilidade, o clube da contabilidade também me encontra, lá tem os meus contatos, meu telefone, meu e-mail, então pode mandar o WhatsApp para mim, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, gosto de estar presente, faço algumas palestras por aí, principalmente falando do futuro da contabilidade, falando um pouquinho dessa inteligência artificial, falando também dessa questão do equilíbrio, da inteligência emocional, que hoje é cada vez mais latente e crescente, não é? Essa descoberta, esse processo de autoconhecimento. Quem sabe dominar melhor suas emoções é aquela pessoa que vai se dar melhor na vida, né? Com certeza, com certeza, porque hoje é uma palavra que tem voltado à moda também, resiliência. Então, é a gente, todas as dificuldades que todo mundo tem, problemas que todo mundo tem, então a gente conseguir pegar daquele problema que a gente teve, a melhor experiência possível, um aprendizado, um crescimento, e se reerguer, e continuar a luta, porque é fácil e não está para ninguém. Mas a gente conseguir, de fato, fazer um trabalho diferenciado. Liderança também é importante, você saber se comunicar adequadamente, mas também, como eu disse, tudo com muita honestidade, porque tem uma comparação que eu brinco muito, a questão da espuma. Então, você não pode ser uma pessoa espuma, porque a espuma tem muito volume e pouca substância. Então, tem que, de fato, oferecer um produto de qualidade verdadeiro. Verdade, verdade. Lorena, muito obrigado mesmo. Que encontro de transformação incrível. Quebramos a internet, minha gente! Cleiton, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme participar desse projeto contigo. Estou, assim, à disposição para o que precisar e que você consiga transformar realmente muitas vidas, ajudar muitas pessoas com esse projeto bacana que você está aí, ó, se desafiando a fazer. Massa, massa. Um abraço para você, Lorena. até a próxima, viu? Vai ter, vamos ter outras! E quem dera, já na TV, quem sabe? Quem sabe, né? Um prazer grande. Mas eu vi lá seu canal do YouTube também, mandar o pessoal se inscrever no seu canal, né? Isso, assistir na íntegra aí esse nosso bate-papo. Isso, isso. Um abraço, Lorena, no canal do YouTube da La Cleide. Um beijo, um beijo. Pronto, um beijo para os meus alunos que aí, assim, entraram também que eu vi, as meninas da contabilidade, as meninas de Cavaleiro de Lourdes, então, muito sucesso para vocês e estou à disposição. Tá, quem chegou mais tarde aí, gente, só no YouTube agora, se inscreve lá no canal Cleide Somofim, vai ter na íntegra bate-papo, foi incrível! E aí, a gente se vê lá no YouTube. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, Lorena, meu Deus do céu, quebramos a internet hoje, hein? Batimos um pico histórico e o crescimento dos encontros de transformação realmente está fazendo o maior sucesso. Gente, vai lá no YouTube, tem outros encontros lá, já com o Michele Lourdeu, tem encontro lá com o Jefferson Beltrão, tem encontro lá com a Zandra Daiane falando de oratória, tem encontro com o Sérgio Almeida falando de clientologia. É, muita coisa boa, tá? Um abraço a todos, porque dele por ele para a emissão todas as coisas. Tchau.